Música 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 7 horas de vista Música Música A partir das 11 horas, as 11 horas, devem ter a primeira largada do pislel, além do Bucassi Perenaba. Ao aerogar mais alto do óleo. Vocês sabem que vai me prestigiar o pessoal aí que em salto de bola era alto, óbvio. Então, a polícia sempre se deputou a parte de outra, sabe? Caso de cabelo, vai fazer o propício. Aí, óbvio, vai me suportar a área, me suportou a pílula de uma pílula. Só lembrando aí o pessoal, a primeira largada oficial valendo aí pela grande abertura, a primeira etapa da Copa Mercosul de Velocross. Então já vamos nos preparar, 11 horas da primeira largada oficial amanhã. Grande abraço pessoal de El Dorado, o turismo, o pessoal está por aí, o turismo, em El Dorado. No ar 50, vamos aí para a categoria Tramas e categoria Júnior. O turismo, 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 o turismo Para fechar mais uma volta, para ter conhecimento. De conhecimento também, já vai passando o número 18. O canal número 18 aí. São categorias de motos radas que já podem se preparar, então, no barco fechado. Agradecer muito obrigado também ao hotel excelente. Então, pessoal, vamos acercando-nos a Parque Cerrado. Parque Cerrado Parque Cerrado Parque fechado e são para motos importadas. E lembrando aí, o que vai chegar agora? Parque Cerrado 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 Parque Cerrado